A minha passagem pelo Palmeiras, eu fui um cara muito feliz. O clube Palmeiras, eu levo ele e levaria o resto da minha vida, a torcida Palmeiras. Eu levaria o resto da minha vida porque é uma torcida que eu tenho muito. Toda vez que eu olho os meus troféus que eu tenho na minha casa, foi o Palmeiras que me deu. Título da Copa do Brasil, melhor jogador da Copa do Brasil, está entre os melhores do Campeonato Brasileiro, Bola de Prata, melhor volante do Campeonato Brasileiro, melhores do Campeonato Paulista. Ou seja, tem alguns troféus importantes na minha casa que eu ganhei jogando pelo Palmeiras. Então, por mais... Tem o meu filho que é palmeirense doente, o Palmeiras ganha, está feliz, o Palmeiras perde, está chorando. Então, ou seja, o Palmeiras já não sai mais da minha vida. E tudo que eu passei, tudo que eu vivi, tudo que eu conquistei e o respeito e o amor que a torcida do Palmeiras tem pelo Marcos Assunção, o Marcos Assunção em qualquer lugar que está, ele é lembrado, ele é bem tratado pela torcida do Palmeiras. Isso não tem coisa melhor, cara. Eu sou muito grato a tudo que aconteceu na minha passagem pelo Palmeiras e muito feliz por ter vestido a camisa do Palmeiras.